Violência no meio da rua. Uma mulher foi vítima de assalto no Heitor Rigon, na zona norte de Ribeirão Preto. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o ladrão de moto para e vai em direção às vítimas. Na rápida ação, o bandido leva uma corrente de ouro que estava no pescoço de uma das mulheres. Ela tenta reagir, mas o rapaz foge. Até agora, ninguém foi preso.